Música Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis Durante esta quarta-feira o tempo vai continuar muito instável no Rio Grande do Sul A frente fria que estava avançando pela costa da região vai se afastar para alto mar Mas mesmo assim vai conseguir mudar a direção dos ventos Além disso, uma nova área de baixa pressão atmosférica vai se formar na altura da costa da região sul O que vai colaborar para a manutenção das áreas de instabilidade sobre as áreas gaúchas A previsão é de um dia com o céu nublado, sem períodos de sol E com chuva frequente em grande parte do estado, inclusive na região de Porto Alegre Em vários momentos essa chuva pode ser grossa Apenas sobre algumas áreas próximas à fronteira com o Uruguai Como a região de Uruguaiana, Campanha Gaúcha e Pelotas A chuva deve se concentrar principalmente durante a madrugada e pela manhã E ao longo da tarde ela vai perdendo força e deve apenas garoar no decorrer da tarde E também da noite desta quarta-feira A chuva deve acontecer a qualquer hora, mas intercalando alguns períodos de sol Sobre áreas do extremo norte gaúcho e áreas do litoral sul catarinense Uma virada na direção dos ventos vai aumentar a nebulosidade Sobre a região de Florianópolis e também de Curitiba Que devem ter alívio no calorão, mas mesmo assim não há chance de chover sobre esses locais Assim como em grande parte do interior paranaense, inclusive na região de Londrina O sol vai aparecer forte, mas chove de forma isolada a partir da tarde Sobre a região de Foz do Iguaçu e áreas do centro-oeste do estado de Santa Catarina Falando das temperaturas, a mínima prevista em Porto Alegre é de 15 A máxima não passa dos 21 graus Em Curitiba a mínima é de 16 e a tarde esquenta com máxima de 30 graus Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis